Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube, ela mesma, a Orquídea Encíclea Hande, a mais famosa de todas as Orquídeas Encíclea. Quer aprender como cultivar essa espécie maravilhosa, esse gênero brasileiro? Pois é, meu bem, o gênero Encíclea foi proposto por Rooka, é difícil a gente pronunciar em inglês, em 1828, há muito tempo atrás, as primeiras Encícleas coletadas tinham que ter sido aonde? Me diz, na sala do Brasil, né, porque eu moro aqui, já nos fundinhos, eu moro no quintal do Brasil, quer dizer que ela foi encontrada em 1828, os primeiros registros desse gênero, foi catalogado, hoje existe 165 tipos de espécies variadas, ela é linda, vamos bater palmas para ela, ela é maravilhosa, aqui é uma espécie, está vendo que as folhinhas são roxinhas, né, arrosticadinhas, a Encíclea Hande tem isso em comum, e vocês já viram a flor, né, a cara da riqueza, belíssima, ela tem esse tom meio que esfumaçado, o labelo dela é bem definido sim, ela é no tom lilás bem aberto, tem cheiro, ela facilmente se desenvolve de forma epífita, madeira ou árvore, acabou a conclusão, acabou a história, a gente vem trazendo tudo aqui para vocês, mas isso não quer dizer que você não possa cultivá-la no vaso de cerâmica, no vaso do cachepô, que é em forma de vaso, redondo, quadrado, todo o formato, ela vai muito bem, ela se desenvolve também muito bem em cascas de madeira, maravilhosamente bem, uma planta dessa não pode ser exposta totalmente o dia inteiro no sol, mas ela ama a claridade, pois é, a grande variedade de Encíclea desse gênero, com mais de 165 tipos de espécies, catalogada, descoberta por Roker, eu falei tudo que eu moro no, mas ela também é nativa da minha região Alagoas, que coisa linda, pois é, meu bem, ela é um gênero brasileiro, cara, tá riqueza, por que será? O trópico, né? O calor, a iluminação, essa umidade, o clima, a nossa atmosfera, tudo isso favorece para o crescimento não só das Encíclas, como de outros gêneros e outras espécies, porque no Brasil está a grande maioria e variedade das Orquídeas. Babem mesmo, eu quero que todos os outros países fiquem de queixo no chão, porque qual país que tem a maior variedade de espécies de Orquídeas? Oi? Podem falar bem alto, Brasil, pois é, o Brasil mesmo. E o Rio de Janeiro, esse Rio é uma coisa, né, do outro mundo, porque no Rio de Janeiro as pessoas têm consciência, o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua com as suas plantas maravilhosas, então a Encícla foi descoberta lá, os primeiros registros, até hoje se estuda Encícla, e parabéns para o Rio, né, quanta gente consciente, por que será que o Rio é tão lindo, ainda tem tantas outras belezas, né, além da beleza natural, tem um povo maravilhoso, se vai para as praias, o Rio ganha, tudo é, o Rio de Janeiro, acho que eu, ahá, eu acho que eu vou para o Rio de Janeiro, ai meu Deus, queria eu. Bom, gente, que bom saber e poder entender um pouquinho da história dessa valente Encícla. A Encícla, além de ser uma planta muito bonita, é a planta preferida da grande maioria dos biólogos, da grande maioria dos orquidófilos, da grande maioria de pessoas que se sente atraído e apaixonado por orquídeas, por quê? As Encíclas, elas são tão bonitas no vegetal, porque tem ela de forma mais curtinha, ovaloide, pseudobubo, com esse formato de cebolinha, ela cria palhinha, se desenvolve bem, tem folhas geralmente fininhas, compridinhas, dá em torcerinhas, toda bonitinha, e eu vou dar um gritinho, ahá, na cara da riqueza. Pois é, a Encícla Rande é uma das Encíclas, quem coleciona a Encícla, são 165 tipos de espécie. Para exemplo, está a Corde Gera, que é uma Encícla belíssima. Eu já mostrei a Braqueteata, sim, em um vídeo passado. Eu já trouxe a Encícla Patens, contada em poema, maravilhosa. Já trouxe também outros tipos de Encícla, Rande, Odoratíssima. Gente, olha só quantas Encícla, né? São muitas, minha gente, são 165 tipos de espécie de uma planta maravilhosa, que cresce bem, se desenvolve bem, nas variadas formas de cultivo. Vai bem na madeira, cresce bem. Vai bem no vaso de barro com casca, vai também. Vai bem no suporte de... Gente, vai bem a planta, vai na árvore, vai no coqueiro. Com muita iluminação ela vai bem. De qualquer forma, vai bem também. Que planta é essa, pelo amor de Deus? Geralmente, as Encíclas, elas se dão em hastes, grandes ou menores. E aqui tem uma pequitotinha, a Braqueteata tá aqui. Olha pra isso que luxo aqui por trás. E deixa eu pegar pra gente fazer a comparação. Ai, que lindo que vai ficar. Olha pra isso. Dois tipos de Encícla, gente, totalmente diferente. Olha pra aqui. Olha aqui a cara da riqueza. São muito semelhantes. Porém, a Braqueteata tá um pouquinho menor, mas com o mesmo formato de folhagem. Num tomas verde, flores menores, arrande maior, com a língua maior, mais espalhafatosa. Depois eu falo com o Ararico. Ai, depois. Depois a gente vem de rifa. Calma. É porque as pessoas ficam ligando. Ela chega a baber. A Encícla é tudo de bom. As pessoas, na verdade, gente, ficam ligando. Porque querem comprar os números da rifa. Entendeu? A nossa rifa tá um sucesso. A rifa tá vendendo, graças a Deus. Serão sete caixas sorteadas no dia 20 de dezembro. A gente tá vendendo através do número 829-885-26844. Todo mundo do Brasil inteiro pode participar e ficam ligando pra mim. Tem que ligar pra adquirir o número. Faz o depósito, casa lotérica, pix, transferência, de qualquer forma. Eu passo os dados, né, pra o depósito. Tira uma foto, mandou pra mim. Eu mando o seu número. Tch, 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 bem assinadinho com a minha letrinha. De doutor, meu bem. Ah! É não, gente. De artesão mesmo. Simples. Como manda o figurino. Bom. Então, o sucesso é grande. Então, vai correndo que dá tempo participar da nossa rifa. Tá entendendo? E na rifa está em cíclia também. Pois é. É uma caixa de cataceto com a coleção com 10 plantas. É uma caixa com um cistopódio grande, outro cistopódio grande, outro cistopódio grande. Mas três caixas com variedades de espécies. E dentro das outras três caixas, as sete caixas não vai pra uma pessoa só, não. Serão sete sorteios. Serão sete ganhadores, viu? Mas você pode ganhar até mais que uma caixa, meu bem. Se comprou dois, três, quatro, cinco, cada número é dez, viu? Liga pra mim logo, pra ganhar, pra concorrer, pra participar. Bom, as encíclias, gente, são maravilhosas. Elas são de fácil cultivo. Agora, elas são medonhas pra atrair coxonilas, pulgões, carapaças. Mas nada que não se possa resolver com a nossa ajuda da escovinha de dente usada. Mola a escovinha de dente. Escova de dente mesmo. Que não presta mais, que tá molinha. As cedras não presta mais. Vai usar o sabão de coco. Molha ela, molha o sabão e vai passando. Molha ela, molha o sabão e vai passando. E vai limpando todo tipo de fungo. Dá um banho e logo a planta tá livre de todas as pragas. Simples assim, fácil e natural. Gente, como manda o figurino. Bom, as encíclias se desenvolvem bem pelo nosso clima. Porque tudo aqui é favorável pra ela. Eu tenho essa pequena encícla. Esse pequeno vaso entorcerado, bichinho. Nem tá tão grande. Ah! Nem tá tão grande assim. Ela emite essa arte grande que isso é um... É uma referência da planta, né? Isso é uma consequência do cultivo. Você sabe que pra planta chegar a esse estágio de inflorescência, ela está tão somente começando a sua inflorescência. Ou a sua floração. Porque ela vai em um caminho, vai percorrendo, né? Abre uma flor, abre a outra, abre a outra. Vai ter vários botões pra abrir, ó. Eu evito o máximo tá pegando nos botões. Ui, meu Deus, chega! Não gosto nem de tocar. Porque a mão da gente é quente, né? E nem deixa ninguém tocar. Deixa ela abrir totalmente. É uma floração, geralmente, de todas as enciclas demora muito. Quase todas as enciclas tem perfume. Elas são exageradas e desmanteladas. A pátis é um exagero. A odoratíssima é outro exagero. A braqueteata... Ai, meu Deus, a braqueteata... Foi a primeira vez que a braqueteata abriu aqui. Eu fiquei louco. Olha aqui como ela é tão pequitotinha. Linda, né, gente? Graça, né? Então, todas as enciclas, a gente tem um carinho muito especial. Porque elas são... Não só ela, como as outras orquídeas. Mas ela, em especial, é fonte de pesquisa e de estudo. Porque foi uma das primeiras orquídeas encontradas no Brasil e catalogadas. Os primeiros registros estão lá atrás. Aonde? No Rio de Janeiro. Só podia ser lá. Porque lá tem o Jardim Botânico, meu bem. Lá é reconhecido mundialmente por suas espécies e variedades de orquídeas. Então, Rio, aquele abraço, meu bem. Não precisei viajar aí para o Rio de Janeiro. Porque aqui também tem encicla rande. A encicla rande também pode ser alba. Que é uma variação da encicla e de outras espécies de orquídeas. Estão gostando, né? Estão aprendendo tudo. Como é que se molha a encicla? Eu não acredito que vocês não saibam. Gente, para molhar essa planta é determinante. É essencial e correto molhar durante o dia. Nos períodos mais quentes de verão, a gente molha com mangueira. No inverno também, só que em tempo mais distante entre uma rega e outra. Eu molhei hoje, por exemplo. Está frio, está chuvoso. Eu molho amanhã? Não, de forma alguma. E depois eu molho? Não. Depois, está úmido, mas está seco. Depois do terceiro dia, eu vou dar uma molhada rápida. Sempre durante o dia. Porque a gente está com esse tempo meio louco. E a gente não sabe quando é verão. Aqui está 33 graus em Alagoas. Essa época favorece a inflorescência das enciclas. Mas no Rio de Janeiro está 18 graus. O Rio de Janeiro perdeu aquele calor. Agora está tudo aqui no Nordeste. É meu bem. Então, isso acaba que atrapalhando essa variedade de clima. Lá mais frio, aqui mais quente, para as enciclas. Essa é a época das enciclas. Já viram que floresceu o Braqueteata? E agora a Hande, né? Na cara da riqueza. Olha que luxo, gente. Que luxo. Que magia é essa? É um encanto mesmo. Realmente, eu só conhecia essa planta florida através de internet, através de foto, através dos livros, de estudo, de pesquisa, de revistas, de catálogos, né? De relatos, de pessoas. Mas agora eu também faço parte desse universo de ter visto pessoalmente.